Os jogadores do Benfica durante o jogo caíram muitas vezes. Muitos jogadores do Benfica caíram com... Caíram o quê no chão? Onimicamente. Tropeçavam, tropeçavam, caíram muitas vezes. Isto... Por acaso não vi, mas está agora aqui algum problema. As botas, as casbotas. Há um problema, os que estão a ter esse problema, as casbotas. É que são erros primários. Hoje tu viste o jogo todo, viste o jogo, vi quase o jogo todo. Tirando um bocadinho agora da parte final, está por 4 anos. Temos a ver o Sporting. Pode ser um problema de Pitões? Pitões, sim. De certeza que muitos pensavam que estava... Ah, o Pitões, Paulo. Eu não vi, eu estava baixo com o Sporting. Estou a responder à pergunta do João. Quantas coisas vão correr mal, aquilo até caíram.